O-M-G, I'm back, bitches! What's up, losers? Como vocês já sabem, meu nome é Ashley, I'm a 16 e sou a garota mais popular. Assim, umas falsianes invejosas lá da escola, tipo, espalharam um boato de que eu fiquei pobre por causa da quarentena. E of course, que eu não me importo com o que elas falam e que eu não tô fazendo esse vídeo pra ficar dando satisfação pra esse tipo de gente. Mas, como muita coisa aconteceu durante a quarentena e algumas coisas da minha vida mudaram, eu decidi explicar pra vocês se eu fiquei pobre ou não. Ah, e lembrando que é claro que não tem nenhum problema em ser pobre, tem muito pobre que é super feliz, assim como tem muito rico que tem depressão e tal. Porque assim, meninas, como muitas de vocês já sabem, meu pai é produtor musical e ele sempre ganhou muito, muito, muito dinheiro produzindo as músicas de filmes. A física chegou da vizinha lá tinha muito. E a arte, meninas, ela foi, tipo, o mais prejudicado nessa pandemia, por ser aglomeração, entende? Quer dizer, não toda arte, mas cinema, teatro, tipo, vai ser o último a voltar. E, tipo, não é que a pandemia deixou minha família pobre. A gente era muito, 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 muito rico. E agora a gente só é muito, muito, muito rico, entendeu? Dava pra gente continuar morando em Alphaville? Super dava. Só que meu pai achou que era melhor pra precaver a gente vender a nossa mansão em Alphaville. E vir pra um bairro que, tipo, é muito chique. É muito bom. Chamanalha Franco. É lindo aqui, gente, é lindo, assim, tem muito, nossa, muito salão de beleza, nossa. Cada restaurante tem muita Patricinha aqui, muita, muita, já conheci várias. Ai, é que o pessoal que mora em São Paulo tem meio que uma história com a Zona Sul e tal, e aqui a Zona Leste. Mas tudo bem, assim, eu tô adorando esse bairro, sério. Nossa, incrível. Ah, tem umas coisas diferentes, assim, de Alphaville. Tipo, na minha casa em Alphaville, mesmo sendo num resort, né, num condomínio, cada casa tinha a sua própria piscina. Passei muito helicóptero porque mora muito jogador de futebol por aqui. Então, acho que, tipo, eles ficam tentando pegar os paparazzi, sabe, algum tipo de flagra, sei lá. Eu continuo tendo piscina? Sim, eu continuo tendo piscina. Então, vocês sabem que eu sou viciada em sol, só que é uma piscina que é do condomínio todo. Então, todo mundo junto toma sol e tal, o que é muito mais legal, né? Porque acabo me fazendo mais amigas, conversando com mais gente. Lá em Alphaville, a gente escutava mais música pop. Aqui, o pessoal gosta mais de ser tenejo, que eu, tipo, não conheço muito. Mas as meninas são super boazinhas. E sim, eu continuo estudando na mesma escola. Lá mesmo sendo longe, não tem problema, porque eu tenho motorista, ele me leva. Só que agora o Paulão tá trabalhando pra gente duas vezes por semana, ao invés de todo dia. Que também, pra quê todo dia motorista, né? Então, é claro que essas falcianes estão falando que eu fiquei pobre pra exagerar. Porque, tipo, é alguns cortezinhos momentâneos de gastos. Por exemplo, ao invés de fazer pool parties todo final de semana, faz uma pool party no aniversário. E só. Ok. E esse cantinho, que é o meu preferido da casa, é o meu quintal particular. Sim. Eu não tenho um closet que nem eu tinha nas outras casas, que vocês já viram, né? Nos meus tours pelo meu quarto. E o meu quarto aqui não é uma suíte. Então, como eu meio que já tô acostumada a ter minha banheira de hidromassagem, meu closet tall. O que que eu vou fazer? Eu vou morar sozinha. Calma. Eu vou morar sozinha nessa casa. Mas isso vocês vão descobrir no próximo vídeo. Às vezes, uma ou outra vizinha escutam funk, mas tudo bem também. E elas são uns amores, assim. Contaram que sempre quiseram estudar no Dante. Muito fofinhas. Falando em Dante, falando em escola, o Andy, o que que falta pra chegar essa vacina logo, gente? Já, já deu. Eu quero voltar pra escola. Eu não sei quem eu sou se eu não estiver na escola. Porque o que eu mais sou nessa vida é pô-pô-lo-má. Música